Música Foram dois anos de espera A alegria voltou a reinar na grande Florianópolis As dez escolas de samba da região se reuniram novamente Para animar a cidade com o tradicional desfile Na passarela do complexo Nego Querido O asfalto do morro, das ruas do povo Meu samba ninguém vai calar É muito amor, escola! Assim ele vai tocar, vem e aplaudir O show vai começar O show vai começar! O asfalto do morro, das ruas do povo Meu samba ninguém vai calar Estamos na maior festa no estado de Santa Catarina O carnaval de Florianópolis Nós estamos aqui para te mostrar tudinho dessa festa linda Aqui atrás, as escolas de samba que estão passando Na passarela Nego Querido Show, espetáculo lindíssimo Que atrai muito público, muitos turistas De todos os estados do Brasil E a gente vai te mostrar tudinho Como que foi a noite de sábado No carnaval aqui de Florianópolis A cultura popular A cachaça não pode encontrar Abre a coxina, lindo! A música em cena Outra galina De lutas de novenas Na praça Coríntia Uma rosa em flor Porto cruz Poema de amor Um verdadeiro espetáculo de cores, brilho E muito samba no pé Com a participação de escolas de Florianópolis São José e Palhoça O evento reuniu o melhor do carnaval da região Cada escola apresentou seu samba-enredo Em um show de criatividade e animação As pessoas buscam o carnaval para se divertir E nós temos tido o cuidado de preparar a cidade Para quem brinca o carnaval E para quem não brinca o carnaval Então a cidade apesar de todo o movimento Com centenas de milhares de pessoas Acorda todos os dias de manhã limpa e arrumada É um momento de extravasar a alegria É um momento de confraternização É um carnaval da família As famílias vêm para a passarela Para mesmo escolas de samba As escolas são representantes De cada uma das comunidades da cidade Trabalham o ano inteiro Para fazer a apresentação que estão fazendo hoje Florianópolis consegue se destacar Para o mundo todo Que tem condições de ter um dos melhores carnaval do Brasil E agora eu tenho certeza que esse ano Será o melhor carnaval da história nessa cidade Com isso, se posicionando A trazer novos recursos, novos investidores Para a gente tentar ser o principal Algumas qualidades a gente já tem A cidade mais tranquila O povo mais educado O povo para a frente Positivo E é isso que a gente busca O melhor carnaval do país O carnaval de Florianópolis hoje Já é um grande produto turístico Os benefícios é Primeiro a cadeia econômica Que ela é extremamente bem distribuída Vende o moço Ganha o moço que vende lá no Isopor Ganha a rede hoteleira Ganha os bares, os restaurantes Isso é muito importante para a economia local Mas principalmente para a arte e cultura E a indústria que se desenvolve Por trás de toda uma escola de samba Por exemplo Onde tem toda a produção E o desenvolvimento econômico Gerando emprego e renda Sem dúvida As escolas de samba mostraram todo o trabalho Que realizaram ao longo do ano Em preparação para esse momento único De celebração da cultura popular E da união entre as comunidades As pessoas dessas comunidades Elas vivem o carnaval O carnaval para elas é tudo É cultura, é energia, é trabalho É a resistência desse povo Que vive o ano inteiro 365 dias Carnaval Como é que está sendo o carnaval? Muita alegria A satisfação Para a gente A espalda do morro Nas chumas do todo Colonia, a sirene A sirene vai tocar Vem a volta e o show vai começar Sou colonia, a espalda do morro As escolas de samba Mostraram todo o trabalho Que realizaram ao longo do ano Em preparação para esse momento único De celebração da cultura popular E da união entre as comunidades A energia contagiante do carnaval E a emoção durante o desfile Estava estampado no rosto Com o presidente Júlio A gira de Paieta A gira de Paieta A gira de Paieta O show vai começar Sentimento que é tão alta a garganta Que é gritar Pelo nosso carnaval Guerra do Céu E a resistência E a transição de Coronápolis Hoje é um início O exército Foi reino muito forte Mas nós chegamos a gente com uma pegada Com uma garra E vamos ver o Marcelo Estamos acompanhando De novo Aqui no Parnaval de Paieta Agora Estamos acompanhando A gente está com uma edição É onde As escolas de samba Dão um start E desfile Eu disse ele Aqui na Passarela De um filho Está lindo gente Muito lindo Muito samba Muito enredo legal E a gente continua A gente está com um dia O saldo tudo Nesse carnaval Desde a samba Depois de dois anos Sem carnaval A retomada De tudo isso É muito importante Para a cadeia produtiva Do carnaval Eu falo de costureiras Atenecistas Ferreiros Escultores Mestre Padreira Mestre Pobre A cadeia produtiva Do carnaval São dois anos Que o carnaval pararam Viva o carnaval Viva Florianópolis Viva o carnaval De Santa Catarina É tão bom Falando as cores Na minha canção Adoptar a liberdade Jamais 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 voltar a ditadura Na rima do samba Do baque virado Da cunhão Capoeira Até a essência É resistência No dor da garganta O dor da madeira Eu quero Censura É tão bom Falando as cores Na minha canção Adoptar a liberdade Carnaval Carnaval é símbolo de resistência De representatividade De união De comunidade De legado Então Essa é a importância Do carnaval O carnaval É uma grande Válvula de escape Para você dar uma parada Em o que você está fazendo É legal levar a sério Os problemas É legal ser responsável Sim Mas tem um momento Que você tem que parar Relaxar Curtir Aproveitar A gente nunca sabe Quando vai passar Para o outro lado Devemos aproveitar Da melhor maneira possível A gente tem Um salvo conduto Nesse momento Para poder curtir Esses dias Depois temos um ano Inteiro de trabalho E com certeza Um próximo carnaval É só verano E o meu verso tem coragem Joguerreiro O meu verso tem coragem Joguerreiro É só verano E o meu verso tem coragem Joguerreiro E o meu verso tem coragem E o meu verso tem coragem